Esse é um gabinete Kogar Conker que eu fiz. Já faz tempo que eu preciso dar uma manutenção geral, só que pra eu fazer isso eu vou desmontá-la inteira. Então eu decidi pegar um outro gabinete e passar todas as peças pra ele e depois eu faço a modificação que eu pretendo. Só que eu decidi dar um passo além. Aí pesquisando, entrei em vários sites e foi então que algumas propostas apareceram. Já tá muito caro, o preço tá bom, mas ele é que tamanho? ATX? Branco? 299? Pode entregar. Uau! Já chegou! Z285 Luxury ATX PCQ Temperated Flair Side Panel Understand? Case de dimensões de 425 por 285 por 400 milímetros E Made in China Vamos abrir essa belezura e ver o que tem aqui dentro. Ai, quebrou! Ai, meu Deus! Socorro! 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 E o melhor de tudo É Zero Kilometer Radicais Las Vegas Radicais Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você achou interessante, gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e segue o canal, beleza? Se você já é inscrito, abraço para tu. Se você já é inscrito. Se você já é inscrito. Se você já é inscrito. Se você já é inscrito.